Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Tudo o ser a Ti Tudo o que tenho, tudo o que sou Oh... Do that, do that, do that Oh... Oh... Todo meu ser é a ti Todo meu ser Todo meu ser é a ti Oh... Todo meu ser... Todo meu serás